Salmo 37 ao 39, o nosso texto da Devocional de hoje. É, gente, estamos chegando lá, cumprindo aqui o meu combinado com vocês, retomando aqui as Devocionais em dia. Graças a Deus, estou chegando lá, pessoal. O que nós podemos aprender aqui? Destaco para vocês aqui alguns versículos da nossa Devocional, dos textos da Devocional de hoje. O primeiro destaco para vocês é que o versículo 23 até o 26, no capítulo 37 do Salmo, diz assim, O homem fiel caminha de acordo com o Eterno. Ele é feliz, o seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço do Eterno. Eu destaquei aqui também o versículo 25 e 26, porque a última vez que o pastor Luiz Hermínio esteve na Lagoinha de Orlando, ele falou algo que foi muito forte para mim. Ele falou que as pessoas perguntam para ele se ele não tem medo de alguma coisa acontecer e ele passar necessidade, ou de repente terminar a vida dele ali debaixo de uma ponte. Alguma coisa assim, não estou aqui citando exatamente as palavras que ele falou. E ele falou que não, ele falou assim, olha, se eu terminar a minha vida assim, vocês podem ter certeza de uma coisa. Não foi a Deus que eu servi, mas a mim mesmo. E aí ele citou esse Salmo aqui, ele fala assim, olha, Antes eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas. Mas nunca uma única vez eu vi um homem temente a Deus ser abandonado, ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar. E os seus filhos o deixam orgulhoso. Então ele disse o seguinte, olha, quem vive para Deus e trabalha para Deus não vai passar necessidade porque o Senhor cuida dessa pessoa. Foi muito forte isso para mim a fala dele. Depois que vocês quiserem, vocês podem olhar lá no canal da Lagoinha de Orlando, a última mensagem do pastor Luiz Hermínio. Eu tenho certeza que vocês vão pegar esse trecho aqui e vai falar muito forte ao coração de vocês. No capítulo 38, destaco que o texto, Então nós vemos aqui o salmista no meio de aflição, clamar pelo socorro da parte do Senhor. E o Salmo 39, destaco aqui para você, versículo 12 e 13, o verso 12 e 13, fala assim, O salmista aqui está passando por um processo de purificação da parte de Deus, aonde Deus está permitindo que o sofrimento seja nas mãos dele, do próprio Deus, um instrumento para a purificação do seu coração. Se você ler o restante do Salmo 39 aqui, você vai ver Deus usando a dor como um instrumento de purificação para arrancar do coração dele os ídolos, tratar com ele a respeito do seu pecado. E para nós isso é muito difícil, porque nós estamos acostumados e queremos isso, a começar de mim, receber favor e graça. Mas muitas vezes o caminho de Deus para trabalhar conosco é o caminho da dor, porque através da dor, ele nos purifica, ele nos trata, ele molda o nosso coração. Então fica aqui para mim e para você, esses conselhos que a Devocional de hoje propõe para nós. Confia no Senhor, descansa no Senhor, busque por Ele e se submeta à sua disciplina, à sua correção. Deixe Ele transformar você em uma pessoa melhor, purificando e transformando você de dentro para fora.